Música O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Delta Construções para ter de volta computadores apreendidos pela Polícia Civil. Os equipamentos foram apreendidos por ordem da Justiça no escritório da Delta em Brasília em 2012, durante a operação coordenada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Distrito Federal. Promotores e policiais investigavam se a empresa havia participado de um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro comandado pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. Tempos depois, a Justiça do Distrito Federal decidiu usar os computadores em outra ação penal contra a empresa. Foi aí que os advogados da Delta entraram na Justiça, alegando violação da lei, pois para a empresa uma nova apreensão deveria ter sido determinada. Mas o relator do processo, na sexta turma do STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, considerou dois aspectos. O primeiro é que o mesmo bem pode ser utilizado em duas ações penais diferentes. E o segundo é que não havia sentido em mandar apreender novamente algo que já havia sido apreendido. Música Música